O que é o vereador de Santana? 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 O vereador de Santana? O vereador de Santana? Muito obrigado a você pela participação que você tem aqui diária e constante junto conosco. Pessoas como você só tem a somar com o Legislativo e Ferencia, a somar com o Feira de Santana. E sem sombra e dúvida você é uma das pessoas que a gente tenta também ver as orientações, seguir, porque a gente só tem a crescer e aprender ouvindo vocês, principalmente no dia a dia, aqui no Legislativo e também na TV geral. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.